2 elevado a x é igual a 4. Então, qual a pergunta que está me fazendo ali? Qual o valor de x para que 2 elevado a x seja 4? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, minha resposta no final tem que ser x é igual a tanto. Eu tenho que chegar nessa resposta. Beleza. Então, a gente vai primeiro usar o primeiro método para a gente resolver uma equação exponencial. Método das bases e expoentes iguais. Bases e expoentes iguais. Se eu tenho 3, 3 é igual a 3? É ou não é? É igual. Se eu colocar aqui embaixo o número 2 e aqui embaixo o número 2, 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 3? Também é igual. Agora eu vou fazer a mesma coisa, mas de um jeito diferente. 6 sobre 2 é igual a 3? É igual. Se eu colocar uma base aqui, 100 e aqui também 100. 100 elevado a 6 sobre 2 é igual a 100 elevado a 3? Também é igual. Então, se eu tenho uma igualdade entre dois valores que as bases são iguais, obrigatoriamente... Eu estou afirmando. Aqui tem um símbolo de igual. Estou afirmando. Não estou com dúvida. Está aqui. Símbolo de igual. Estou afirmando. Vamos supor que eu coloco aqui uma letra x. Eu estou afirmando que todas as letras que está do meu lado esquerdo é igual ao do meu lado direito. Se do meu lado esquerdo a base é a mesma base do lado direito, 100, 100 nesse caso, se as bases são iguais, para que o meu lado esquerdo esteja igual ao direito, os expoentes têm que ser iguais. Não tem outro jeito. Isso aqui só pode ser 3. Se isso aqui for 2, não vai ser igual. Se isso aqui for 1, não vai ser igual. Então, os expoentes, o meu x, tem que ser igual a 3. A gente acabou de resolver uma equação exponencial aqui. Acabou de resolver. Poderia ter uma equação exponencial. 100 elevado a x é igual a 100 elevado à terceira. As bases são iguais? São? Então, obrigatoriamente, os expoentes são iguais. x é igual a 3. Resolvi. Esse é o método das bases expoentes iguais. Como que você resolve uma equação exponencial por esse método? Deixando as bases iguais. Porque se as bases são iguais, obrigatoriamente, os expoentes são iguais. Quer ver? 2 elevado a x é igual a 4. Tem a mesma base? Não. Eu vou deixar para a mesma base. 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2? É. É uma igualdade? É. As bases são iguais? São. Então, se eu estou afirmando que é igual, tem esse símbolo aqui. as bases são iguais? Então, obrigatoriamente, o expoente, que é x, tem que ser igual ao expoente desse lado, que é 2. Encontrei a resposta. Está resolvido o seu primeiro exercício de equação exponencial. Se as bases são iguais, obrigatoriamente, os expoentes são iguais. E vê se faz sentido. Se x for 2 aqui, vai dar certo? 2 elevado a 2 é 4? Vai dar 4. Show de mola. Está certinho. Está certinho. Bora para o próximo. Bora para o próximo. Vou apagar aqui. A vida começa assim. Às vezes, as coisas começam assim. Um sonho. Está parecendo um sonho. Tudo tranquilo. Mas nem sempre será assim. Nem sempre. Tem alguma coisa. Eu vou colocar o link no chat. Tá. Já Pinto vai colocar o link para você se tornar aluno da Help, né? Entrar no grupo, na verdade. Para entrar no grupo, onde vai ter a condição especial do curso de matemática básica. Vai colocar o link aí na textura, nos comentários. Olha só. Esse aqui. 5 elevado a x é igual a 1 sobre 5 elevado a terceira. Tem a mesma base? É óbvio, senhor. Tem. Então, x igual a 3. Parou. Esse 5 está no denominador. Tem que passar para o numerador. Então, 5 elevado a x é igual. Passo para cima, muda o sinal do expoente. É que é, senhor? Passei para cima, mudou o sinal do expoente. Professor, por quê? Aqui, ó. Vou te mostrar aqui. Neste módulo aqui. Lá na plataforma, no curso Matemática Zero. Tem potenciação. E aqui nessa aula de potenciação, eu mostro para você por quê. Quando você passa para cima e para baixo, uma potência, muda o sinal do expoente. Está nessa aula de introdução, lá em potenciação. Não dá para eu tirar uma aula de potenciação agora. Mas saiba que, passei para cima, mudou o sinal do expoente. Professor, por que é assim? Por que é assim e pronto, acabou? Não. Eu não estou aqui ensinando porque não vai dar tempo. Mas não é porque é assim, porque é desse... Não. Tem explicação. A explicação está lá na plataforma. Saiba a explicação. Se dominar a Matemática. Para você não ficar perdido. Para você não errar a besteira depois. Depois tem o sinal de soma, já não dá para você fazer mais. Você tem que entender exatamente, com clareza o que é que acontece aí. Agora, tem uma igualdade? Tem. As bases são iguais? São. Então, obrigatoriamente, os expoentes são iguais. X é igual a menos 3. Está resolvido o seu segundo exercício de exponenciação. Equação exponencial. Tchau. Tchau, tchau.